A bebe tá presente, adivinha, quando vai? Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada em tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o Tua, 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 Pisa lá do corpo do pai Pisa lá do corpo do pai, do pai A gente se petir na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama A gente se petir na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama A gente se petir na minha cama